Aí, muitas vezes, algumas crianças têm aquela facilidade, aquela inteligência, aquela mente super rápida. Pega tudo na hora e aí você fala, ah, este tem talento, tem o dom. São palavras terríveis, né? Terríveis. E aí tem outras crianças que têm dificuldade. Por exemplo, eu era uma criança que tinha dificuldade. Você tinha dificuldade? É, quando eu comecei a estudar violino. No piano, eu tinha facilidade. Quando eu fui estudar violino... Toco piano até hoje, não? Não, eu tateio, assim, mas no centro de vez em quando. Mas quando eu comecei a estudar violino, eu tive dificuldade, né? Aí, depois de poucos meses, depois de um ano, aí eu estava com facilidade. Mas meu pai teve que ter muita paciência, porque eu era muito tenso, muito nervoso. Então, ele teve que me ensinar que o violino você precisa ter calma, precisa ter relaxamento. Se você não tem calma e relaxamento, você não vai tocar nenhum instrumento de cordas. Não, nenhum instrumento de cordas. Aliás, nenhum instrumento, né? Não, nem, nenhum instrumento de cordas. Eu queria entrar. Então, eu vou fazer isso. Obrigado.